Está na hora, está no ar, pop show vai começar Para a nossa alegria, para a nossa diversão Pop show, pop show, na sua televisão Pop show, pop show, é cultura e informação Está no ar o pop show, pop show, pop show Está no ar o pop show Pop, pop, pop show Pop, pop, pop show Pop, pop, pop show vai começar Está na hora, está no ar, para a nossa alegria, para a nossa diversão Pop show, pop show, na sua televisão Pop show, pop show, é cultura e informação Está no ar o pop show, pop show, pop show Está no ar o pop show Pop, pop, pop show Pop, pop, pop show Pop, pop, pop show Na bateria, na bateria Deixa o som Deixa o som Na bateria, show, show, delícia Pop, pop, imagina que a música está misturando Pop, pop, pop show Pop, pop, pop show Cabeça do meu coração Oh, animado No trompeticine Apenas Apenas O Como é que é os nossos, tudo bem? Graças a Deus, vocês são os nossos, estamos chegando para mais um pop show ao vivo a todo o batuco É uma delícia. Ah, eu tenho que dizer que eu estou de novo, eu acho que é gratista. Fala só na vida. É verdade, é verdade. Comandante, daqui a pouco eu vou falar com você. Hoje o programa todo eu vou falar só na câmera do Mike. O gratista tem que aprender a ter mais respeito do nosso. O juri está muito para frente. Eu quero encontrar a esposa do juri, que eu não sei se ela dá uns tapão no dedo dele. Toma. Eu vou dar as sugestões para ele. Mentira, do brilho. Dona, deixa eu dar uma coisa para a senhora. Entre tristeza e alegria. A senhora prefere o quê? Alegria. E isso é o que nos move todo santo dia. De verdade, eu imagino aí que o teu dia comece todo santo dia antes de clarear. Amigo, amigo, já está nem correndo atrás. Quando você corre atrás, você está em desvantagem. Tem que correr ao encontro daquilo que você deseja. E sabe o que é que eu desejo? A senhora e o senhor e a família dando essa imensa audiência. Ontem, comandante Juscelino, foi dia do quadro Inauguração. Me dê imagens, por gentileza. Brincadeiras, a parte. Vamos transitar aqui em um assunto que eu gosto. Meninos, já brincamos, não é isso? Já, já, já. Agora, permita-me extrair de vocês algumas informações. Primeiro você, Vini. Pois não. Vini, me conte uma coisa. Ontem faltou nós mostrarmos a última parte dessa matéria. Exatamente. Está sendo mostrado agora fragmentos dessa parte. O que é, Pop? Nós vamos inaugurar o Balneário Ponte de Ferro. É mais um ponto turístico que está só no papel e na placa. Vocês fizeram o Complexo da Salgadeira. Lembram disso? Sim, fizemos. Tão logo vocês mostraram o Complexo da Salgadeira, coincidência ou não, houve já uma determinação do governador Pedro Taques para que as obras retornassem. Exatamente, Pop. Isso mesmo. Eu acredito que isso não é coincidência. Nós colaboramos para que as autoridades pudessem... Vamos acelerar. É, com certeza. O pai da família que não tem um terreninho imanso, ele também quer descansar a fim de semana. É mesmo, porque no Facebook várias pessoas mandaram fotos antigas falando que tinha saudade da Salgadeira e estava sentindo falta. É verdade. E essas imagens aí que você está vendo é do Balneário da Ponte de Ferro. Isso, Pop. Exatamente. Sem falar também, lembrando que na semana passada nós inauguramos o viaduto do encontro da Fernando Corrêa com a Avenida Beira Rio e parece que pelo menos os buracos que estavam ali foram tapados, né? O Vírio tem toda razão. E por que eu estou fazendo essa provocação a você que nos assiste? Hoje, uma das armas mais poderosas que todo mundo tem não utiliza pólvora. É essa aqui. É o celular. Você, por menos moderno que seja o celular, ele tem uma câmera, chamou a arma. É verdade. E ele possibilita que o amigo e a amiga filme algo que ele não está de acordo. Vai dar na hora, né? E pode enviar para a gente no 9920-8707. Isso. Eu já vou mostrar a terceira e última parte da inauguração do Balneário da Ponte de Ferro. Tinha um lugar que quem é cuiabano sabe muito bem. Ah, sim. Você que chegou na nossa terra há algum dia desse, alguns anos desse, sabe que lá era o lazer mais próximo de Cuiabá. Ponte de Ferro. Sim, Ponte de Ferro. Afinal de contas, né, Pop? A matéria mesmo já falou. Tinha a salgadeira, parou. Parou. Tudo bem, está retomando. Tinha ali a orla cuiabana, parou. Parece que está fazendo uma reforma. Enfim. A Ponte de Ferro, Vini. A Ponte de Ferro ficou aí parada. E ela, dos pontos turísticos, para nós, a Cuiabania, poder ir, a Ponte de Ferro é um. E talvez eu fale algo que só da minha infância e juventude. Era muito comum ir de bicicleta lá com os amigos. Estou falando para vocês. Ir de bicicleta. Tamanha a distância. É verdade? Ir de bicicleta. Ir do quê? Muita gente de bicicleta. Mas é verdade. Comandante, prepara aí a terceira e última parte. E eu quero muito que você nos ajude. Você é telespectador. Nego Velho, brincadeiras da parte. Você chegou aqui na Ponte de Ferro, na sua juventude, na sua infância? Já fala tudo o que você fez na infância também. Manda para a gente, manda para a gente no nosso Facebook, manda para a gente no WhatsApp, qual é a recomendação que você tem do balneário da Ponte de Ferro. Você acompanhou no programa de ontem o abandono que está com o balneário. Fizeram a reforma, o local que recebeu a reforma, estão roubando telha, estão roubando porta. Daqui a pouco não tem nem parede mais nada. Tristeza, hein? Comandante, põe no ar. Vai, deixa eu ver. Põe no ar. E finalmente, nós reunidos aqui, Cabeça Peçante, chamando que está logo ali, iremos descerrar mais uma faixa. Iremos cortar mais uma faixa, sim, por você, da população da Baixada Cuiabana, por você turista de Cuiabá, do Brasil e do mundo. Sim, por todos vocês que tanto esperaram pelo balneário Ponte de Ferro. Está tudo lindo, está tudo maravilhoso. E iremos descerrar. Cortar mais uma faixa. É com muita satisfação que irei cortar agora essa faixa, seu pop. Mais uma faixa. Parabéns, prefeito. Parabéns, vereadores. Parabéns. Aêêê! Me dera meu áudio, tá? Mas que marra, hein? Olha! Não. E como toda grande inauguração, não pode faltar um showzaço. Um show de inauguração desse lugar maravilhoso. Ficou lindo, já era lindo, ficou mais lindo ainda. E hoje, quem vai comandar essa grande inauguração, esse grande show, é ele. O magnífico, o estupendo, o... 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 Mandar de sua, cabeça. Hum... Hum... Iiii, Tio Mano, que guia, hein? Mais quatro, Tio Mano, que dia, cretino. Põe um lambatão pra nós emborcar. Sou fumaça, ar seco, que paia, traz uma tubosa pra eu refrescar. Mais quatro, Tio Mano, que dia, cretino. Põe um lambatão pra nós emborcar. Sou fumaça, ar seco, que paia, traz uma tubosa pra eu refrescar. É, tô com saúde, e sem dinheiro, vai de acordo. Põe um lambadeiro, sou lambadeiro, e tô pranchado, alomeado, hoje eu vou dançar até rasgar o meu sapato. E quando eu tô assim, danço até na rua, tira a mão de mim, aqui não tem friscura. Cola comigo, te dou um churiço, hoje eu vou dançar, e quando eu tô assim, danço até na rua, tira a mão de mim, aqui não tem friscura. Cola comigo, te dou um churiço, hoje eu vou dançar. Mais quatro, Tio Mano, que dia, cretino. Põe um lambatão pra nós emborcar. Sou fumaça, ar seco, que paia, traz uma tubosa pra eu refrescar. Mais quatro, Tio Mano, que dia, cretino. Põe um lambatão pra nós emborcar. Sou fumaça, ar seco, que paia, traz uma tubosa pra eu refrescar. É, tô com saúde, e sem dinheiro, vai de acordo. Eu sou lambadeiro, e tô pranchado. Cara, que vontade de empurrar esse showmano nesse telhado. Nem é, de repente, o mesmo sentimento seu em casa, né? Olha, o que você acabou de assistir, foi a terceira e última parte dessa matéria, que eu fiquei devendo ela ontem. Porque esse quadro vai ao ar toda segunda-feira. É óbvio que nós transformamos, ou tentamos fazer de bombouro, algo que não tá próximo do bombouro. Fazer o que estão fazendo com o balneário da ponte de ferro, não tem nada de engraçado. E o que a gente sempre fica esperando, é uma satisfação, não a mim que apresenta o programa, e aos meninos que nos ajudam. Mas a você, telespectador. E é impressionante, que dependendo do comentário que você faz, há quem ligue direto pro presidente, no telefone vermelho, pra falar outra coisa. E não dá satisfação pro munícipe. Pra você que é pai de família, iria no balneário da ponte de ferro, como a única opção de lazer, sem você precisar pagar pra entrar. Eu fiz um comentário ontem, e sem nenhum tipo de pretensão, em faltar com respeito com quem tem ali uma terrinha em manso. E se tem, porque ele adquiriu. Agora, nem todos têm condições de ter ali uma terrinha em manso, e poder ir pro final de semana. E a maioria, que é um povão, deveria sim, ganhar de volta o balneário. Se você vai caminhar no parque de Anaí, você não pode tomar água, que é caro. Não pode comer pipoca, porque é muito caro. Aí você não tem uma opção de lazer pra ir no balneário, que fica aqui perto de Cuiabá. Você não tem opção de ir até a salgadeira. E nos resta poder fazer essa provocação, então, de bom humor. Agora, quando nós fazemos essa provocação, de verdade, eu, como um Cuiabá, que já passei de 40, eu esperava que fosse dada uma satisfação, por parte do Executivo Municipal, não ao apresentador do órgão. Mas pra quem tá assistindo. Você acha que eu não gostaria de dizer, olha, o secretário responsável, teu local, entrou em contato, tá dando uma satisfação a você, pelo espectador, que foi feito isso, 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 mas não. Pelo menos até o decorrer do nosso programa, e desde ontem, não recebemos nenhum tipo de satisfação. Embora eles escolhem outro programa pra tirar a defesa deles. Mas ok, ok. Se tiver algum secretário do município que possa dar uma satisfação de quando o balneário da Ponte Ferro vai ser devolvido pra população, o que é que falta, se foi aberta uma licitação para que algumas empresas administrassem lá, eu tô aqui vendo algumas variáveis que podem acontecer. Mas se tiver, se quiser participar do programa e dar uma satisfação, fica à vontade. O nosso papel aqui não é desconstruir, mas também não é fazer de conta que nada tá acontecendo. Verdade, Pop, verdade. Eu já vou pro intervalo, eu só quero só antes de ir pro intervalo... Já tem gente se pronunciando aqui a respeito do assunto. Por favor, Vini, por favor. Aqui no Facebook tem essa postagem, Pop, pra você que tá de casa, que quer falar, dar a sua opinião a respeito dessa matéria que acabou de assistir, pode colocar nessa postagem. Faça como a Vanessa Mello, que tá dizendo aqui. Já foi um ótimo lugar. Pena que foi abandonado. Único lugar mais próximo de nós. E está nesse triste abandono. Não, 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 não. Falamos isso agora. Parece que estamos numa sintonia, ainda bem. Falamos isso agora. Virem das opções de lazer. O Bonniário, Ponte de Ferro, que é assim que é aí que falaram. É, mas Ponte de Ferro. Nem há a Bonniária. Vamos pra Ponte de Ferro. Antes era a diversão mais próxima. Nos tiraram a salgadeira. Que foi retomada as obras. Ali eu fui. Ponte de Ferro, tiraram também. O que é que nós estamos pedindo do município, da prefeitura, dos secretários? Nos dê uma satisfação pra gente repassar pro telespectador? Isso, exatamente. Só uma satisfação? Só uma satisfação pra dizer pro telespectador. Ó, a Ponte de Ferro será entregue à população no dia X. Não foi entregue por isso e por isso. É simples. E enquanto não tem, você em casa tire a sua conclusão. Eu vou pro intervalo e na volta, alguém me explica o que é que esse cabeça do meu coração faz nessa bicicleta? Essa fera, bicho. Na volta do intervalo, vai ter um concurso e tal? Vai. Tá bom. Empina aí, eu quero ver se você empina pra ir pro intervalo. Empina. Olha aí! Só com uma mão, uma mão. Agora sem nenhuma. Só com uma mão na sua televisão. Vai, vai, vai. Ó, garoto! A cultura e a informação está no ar o Pop Show. Pop Show, Pop Show. Está no ar o Pop Show. Pop, Pop, Pop Show. Boa tarde para a senhora, boa tarde para o senhor. Chegou em casa, já fez a refeição, está voltando para o trabalho. Quando você vê escrito ali, no rodapé da televisão, está certo quando eu falo rodapé? É, 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 Juscelio Gomes. O Juscelio Gomes é o nome de batismo. Batismo. Mas muitas, principalmente o público feminino, chama de comandante meu neguinho. Hein, Pop, hein, Pop, não fala isso, não. Só um pouquinho que eu já te chamo. É, é, comandante meu neguinho. Muitas? É, é, muitas. Conheço, conheço o homem que chama comandante Jutal. E cobrador? Cobrador chama como? Cobrador é Juscelio Gomes. É, né? Juscelio Gomes. Quando uma aparece no timeline do celular 011, 047, quero ver ninguém atender. Mas você não tem parente de São Paulo? Não tem nenhum. Boa tarde, comandante. Boa tarde, Pop. Não fique assim, comandante. O povo gosta da tua alegria. Eu sei. Embora eu sei o que o povo gosta mesmo de você aí. Comandante, tudo bem, comandante? Oi, Pop, tudo tranquilo. O que é que aconteceu? Ih, isso é amor. É, certeza. Isso é amor. Acredite, o comandante, esse coração do comandante, tem alguém preenchendo esse buraco do comandante. Certeza. Alguém tá preenchendo esse buraco. Deve ter alguém. Buraco não. Meu amigo, buraco ao qual nós estamos referindo é um espaço deixado por alguém que bagunçou o seu coração. Você já me conhece, né, Deng? Eu já conheço. Eu sei que você tá machucadinho por dentro. Não. Eu sei. Não. Eu sei. Conheço um homem machucado por dentro. Não, mas eu não tô machucado por dentro, não. Eu tô... O coração foi machucado. Eu tô abalado, né, Everton? Tá abalado, é? Sim. Tá certo. Comandante, só pra gente sair desse assunto, você terminou o relacionamento, foi isso? Na verdade, Everton, eu nem comecei. Eu tô tentando começar, mas tá difícil, viu, querido? Pede pra ela terminar o relacionamento dela primeiro, fica mais fácil. Nossa senhora! Fica bem mais fácil. Você adivinha? O que que é? A gente mora na TV aqui? E aí, Juscelio, danadinho. Para de pedalar com a bicicleta dos outros, comandante. Pratica a humildade. Siga o exemplo do Xomano, Vini. Obrigado, obrigado. Tá? Siga o exemplo aqui nessa trupe. Por que você não falou cabeça? Porque o cabeça é porcaria, Deus alívio. Isso é... Obrigado. Isso aí, quando vê o Messias, ele foge da balada pra não virar notícia. Caramba. Adora. Eu não vou querer fazer mais quadro, não. Eu vou sair, pô. Por que? Por que que você vai sair? Não, eu vou sair. Não saia. Não, eu vou. Se você sair, é sem volta. Não. Se você sair, é sem volta. Não, nós estamos só brincando. Ah, bom. Volta as imagens lá. Volta as imagens. Comandante, você já chegou de ir até a Ponte de Ferro, brincar e tal? Falando sério. Não saia de lá. Falando assim, como é que é? Não saia de lá, pô. No balneário, né? Exatamente. Eu, Vinícius, o Xomano, o Júlio e o Maicon. Um correndo atrás do outro. Imagino. Que cena bonita, né? Você perdia, né, comandante? E você sempre sendo o último a correr, né? Sempre. Ai, me enganaram, me enganaram. Ah, já veio. Falaram que eu também ia brincar. Olha, eu vou sair. Não, não sai. Eu vou sair. Não sai. Não sai. É brincadeira. Não, hoje você tirou o disco. Você não sabe como é que tá a minha vida particular, Pó. Cara. Porra, eu tento vir pra cá pra ter um pouco de alegria. Olha o que você faz comigo. Só, comandante. Perdão, comandante. Perdão. Perdão. Eu não tive o propósito de... Eu não tenho sentimento, eu tenho coração, Pó. Eu sei que tem. E é grande o teu. É grande. Ah, não. Vai abrir gente nesse coração, rapaz. Ai, Jesus. Chega de brincadeira, menino. Acabou. Somando o pergunte, qual o primeiro vídeo, comandante? Qual o primeiro vídeo, comandante, meu querido? E aí, ó. Primeiramente, mano, um abraço. Um abraço pra você. Gosto muito de você, tá? Também gosto de você. Primeiro vídeo, comandante. Por favor. Vambora, vambora. Almoço na Band. Almoço na Band. Almoço na Band. Isso, tá lá. Tá bom, quero ver. Isso ali é o Dennis, né? É o Jorge. Isso aí é o dia do Top of Mind. Teve gente que só sabia reconhecer a única comida era arroz. Nossa Senhora! Meu Deus do céu. Nossa Senhora, que vídeo sem graça! Pai. Que é essa aí, papai? Tá cheio de vídeo, né, chamando? Ué, mas o quadro é seu ou é dele? Segundo vídeo, segundo vídeo. Vamos ver. Libera o áudio se tiver aí. Ah, que áudio bom. Gato é problema. Gato é danado. Não, não fala assim. Gato é... Esse é o Wi-Fi, Pau. Eu tenho quatro gatinhos em casa. Wi-Fi, Jamaica, Dan e Fefe. Beleza. Um abraço pra eles. Outro, mano. Ó! Ó! Agora vai fazer de... Vai fazer de coisa... Rapaz, gato. Olha, rapaz, olha. Eu faço uma carinha dessa quando eu faço alguma coisa. Rapaz, essa é a cara de quem fez alguma coisa. Fechou a vida. Volta essa aí. Volta o gato aí. Cara que ele tá aprontado. Que putz, cara? Você tá no ar. Que putz, o quê? Salvou meu quadro hoje. O quê? Quem mandou esse vídeo? Quem mandou esse vídeo foi a Araceli, Pop. Olha, olha, olha a reação do gatinho a ser flagrado. Ó, flagrado, ó. Ele foi flagrado, cabelo. É, ó. Tadinho. Ih, rapaz. Ó, quem quiser mandar vídeo pro quadro do comandante, 9928707. Terceiro e último vídeo pra você vazar. Qual? Vamos embora, vamos embora. Ai, ai, ai. Esse vídeo é pesado, hein? Esse vídeo é? Esse vídeo é pesado. Vocês deveriam pensar antes de colocar no ar. Não vou me responsabilizar se o telefone vermelho tocar. É pra isso que o Dennis tá aí, doutor. Vocês colocaram vídeo pesado. Aí tem o telefone. Olha, olha a reação da face de cada um deles. Dá pra saber o que você tá fazendo deles? Caramba. O que você acha que esse sorriso o cara tá fazendo? Esse aí. Pô, vocês colocam vídeo desse no ar, pô? Ó, olha só. Pô, você acha que isso é o quê, comandante? Eu quero imaginar o local que eles se encontraram pra tá olhando. E devem estar no mesmo local. Pode deixar lá. Viu mesmo? Olha a cara de... Ah, vocês brincam quando colocam vídeo. É o amor que tá no ar, né, Poco? Vocês brincam quando colocam vídeo como esse no ar. Tô falando sério. Isso é bonito. É uma cara de alívio. Você percebe que é uma cara de alívio. Isso aí emagreceu mais de 15 quilos só. Olha a cara. Olha a cara desse danado. Olha a outra. Aí esse viu alguma coisa que espantou, ó. Ele viu alguma coisa e falou, uau. Que sorriso. O que você acha que tá rolando, telespectador? O que eles estão fazendo? Olha só, do tipo, ufa. Ai, consegui. Tão triste. É. Olha lá. Olha lá a cara de que viu alguma coisa que não é igual o que tem. Bom. É. O que eles estavam fazendo? A resposta vem agora, pra você saber. Por favor. Nossa, esse cabeça... Olha isso, gente. Tá todo mundo com a papai. Olha isso, comandante. Ó, olha, telespectador. O cara tá dando reboladinha ainda, velho. Vocês estão... Ah, olha o show. Nem lavou a mão. Nem lavou a mão. Brincadeira, pô. Ah, não, ah, não. Não, gente. E por que no meu quadro? Por quê? Vocês estão de brincadeira. Mostrar o showmano no... Ah... O Vini até... Até... Até deu uma rebolada, velho. Ô, cabeça, o que é que você viu ali que te assustou? Rapaz, é uma coisa muito... Ok, ok. Comandante. Everton, deixa eu mandar meu abraço rapidinho. Eu quero mandar meu abraço pro meu amigo... Pra Cuiabá. João Guilherme. Pra Cuiabá. João Guilherme que tá agora assistindo a gente ali no bairro Pedregal. Pertinho da gente aqui, Everton. Um abraço a todos aí do Pedregal. Um abraço pro Márcio e pro Bruno, que moram no Tijucal. Um abraço pra eles. Adoro assistir o programa. É povo nosso. É povo nosso. Isso é ótimo, isso é ótimo. Tá bom? Um abraço preciso de você, hein, comandante. E eu mais de você, meu querido. Eu sei disso. Você sabe, velho. Que tudo dê certo. Um abraço. Um negocinho aí que vai... Um abraço, um abraço. Esse comandante, eu vou dizer. Olha, eu tô vendo essa bicicleta e vocês também, né? Bonita, né? O cabeça... Ele tá assanhado, tá assanhado demais. O problema é que ele não cai da bicicleta. Essa bicicleta não é dele. Essa bicicleta é de quem participar conosco. Ah, aquela história de mandar o vídeo. Exatamente. Vocês sabem dizer que se dos telespectadores que partalizam, dos telespectadores que participaram, tem alguns vídeos que chegaram já mandado pra gente? Já tem vídeo da galera cantando a nova música da vinheta do Pop Show. Chomano, você tem aí no WhatsApp que mandar. Qual é o número do WhatsApp? 9928707. O primeiro vídeo que chegou. Passa aí, comandante. Por favor, comandante, concorrendo a bike. Acertou? É pop, é pop show. Eu não consigo mais falar do pop show. Tem que fazer isso aí. É pop show. Eu não consigo falar mais do pop show. Boa, garoto. Você está concorrendo. Eu quero dar uma notícia aqui. Sou Diego. Quero dar uma notícia. Ela vem do nosso departamento de marketing. Lulu me deu essa notícia. Uma bicicleta por semana. Que isso é muito, hein? Rapaz. Durante o mês, toda semana vai sair uma bicicleta pra quem mandar vídeo como esse. Não é mandou o vídeo, ganha. Mandou o vídeo, vai pra frontage. O vídeo mais curtido ganha a bicicleta toda semana. É verdade. O Pop, pode ser vídeo de celular? Eu pegar meu celular mesmo e gravar? Pode ser? Eu até acho que fica mais fácil. Pode ser, então. Mais fácil. Então você que está de casa já sabe. Pega seu celular mesmo, celular do seu pai, da sua mãe. Filma, cantando a música. Pop, pop, pop show. Manda pro WhatsApp. Qual que é o WhatsApp? 9928707. Fácil, né? Outro vídeo aí, Xoxô de Elisa. Tem sim, tem do Jackson. Por favor, comandante do Sérgio, põe na tela. Libera o áudio. Pop, pop, pop show. Está no ar do pop, pop, pop show. Olha, a música é toda o áudio. Essa música foi o Rony e os irmãos do R-Sons. Isso mesmo, muito legal. Fizeram a composição e tudo. Muito lindo. Participação dupla aí, ó. Já levou uma garupa. Você percebeu, telespectador, que é fácil? Eu imagino teu filho, teu sobrinho. Ai, manda um vídeo. Quero ganhar essa bicicleta. Uma dessa por semana. Uma dessa por semana. E essa é fera, bicho. É louco. Denis, esta sexta-feira agora, nessa semana, já sai a primeira. Já sai a primeira bicicleta. E é uma bicicleta novinha, pô. Essa semana já sai? Vocês estão assistindo a cadeia deles? Que programa que vocês estão assistindo? Eu estou falando o que aqui, caramba? Eu estou falando que a bicicleta sai até sexta. Você perguntar para mim, pô? Você está querendo fazer o jogo na comida. E eu não sei. Então é o seguinte. Essa bicicleta aqui, essa bicicleta aqui que o cabelo está sentando nela aqui. É o selinho ali? Aqui é onde fica o... Aqui é onde as pessoas sentam. Olha o louco, bicho. E aí você em casa, você em casa vai ganhar essa bicicleta. Manda o vídeo, certinho? Combinado, Pop. Deixa eu fazer. Você tem algo a dizer? Tenho, professor. Já tem gente falando a respeito da situação do balneário aqui, Ponte de Ferro. Eu já vou dar as boas-vindas, perdão, Vini. Já vou dar as boas-vindas ao Paul Mark, que está conosco. É um jovem cineasta, talentoso. E vamos abrir a oportunidade para ele mostrar um pouco do trabalho dele. Deixa eu dar as boas-vindas aí, comandante. Ô, Paul, tudo bem, Nego Velho? E aí, meu amigo? Tudo ótimo. Seja bem-vindo ao Pop Show, tá bom? Obrigado. Valeu demais. Não é a primeira vez, não? Não, aqui já é a terceira vez. A primeira você veio mostrar o quê? Primeiro eu vim mostrar um clipe de rock, da banda Rock. Baita banda, gosto dela. Segunda vez eu vim exibir um clipe também de uma banda gospel, a banda GDS. E agora eu estou aqui para mostrar um pouco mais de trabalhos internacionais que eu fiz esse ano. Fique bem especial. Fique aí, você é nosso convidado, tá bom, meu irmãozinho? Valeu, obrigado. Trabalhos internacionais, moleque bom, de talento. Manda bem, manda bem. Desculpa, você estava dizendo assim. Pop, essa provocação que vocês fizeram da Ponte de Ferro, já chegou amigo opinando. Já tem gente aqui opinando na nossa página do Facebook. Vou mostrar para vocês agora aqui algumas das opiniões. Tem a Vanessa Mello dizendo assim. Já foi um ótimo lugar. Pena que foi abandonado. Único lugar mais próximo para nós irmos até lá. Aí tem a Mara Miguel dizendo assim. Ponte de Ferro era bom na época que tocava lambadão. Ela era muito legal. Fui muito lá. Também tem aqui a Márcia Aparecida dizendo, Pop, minha mãe já me levou lá quando era pequena. Agora é uma tristeza ver tudo abandonado. Cássia Maria também dizendo assim, Pop, antes tinha tantos comerciantes ali, agora é só mato. Tem também a Doracia Almeida dizendo que amava esse lugar e ainda ama, agora está abandonado. E por fim, o Jonathan Martins está dizendo aqui. Nós íamos de a pé do setor 3 do CPA até a ponte de ferro. Nossos pais nos ensinaram a limpar, nós ensinamos os nossos filhos e hoje eles não têm. Então você veja que mais uma vez vai ao encontro do que falamos no bloco anterior. Exato. Eu disse a você que houve uma época que iam grupos de bicicleta lá. Mas ia bastante de a pé. Ia de a pé também. E não necessariamente de cabeça. O Valnear aqui é para pôr de ferro. O Valnear é um projeto que parece que não existe ainda, né? Bom, nós torcemos para que vingue, né? Tomara. Foi construído um lugar lá, foi construído um local e esse local a cada dia está sendo deteriorado. Deteriorado, tem mato crescendo, a possibilidade de conseguir adquirir doenças ali, sem falar na segurança, né? A matéria mostrou muito isso, que a segurança lá parece que está lá embaixo. Então, se você telespectador, meu amigo, minha amiga, já foi ao Valnear ao Ponto de Ferro, vou dizer assim, pôr de ferro. Você já foi a Ponto de Ferro. Conta para a gente, nos ajuda a entender um pouco dessa história, você ter uma experiência de vida maior que é de todos nós aqui. Você pode entrar em nossa fanpage, programa Pop Show, lá você deixa o teu comentário. Ah, Pop, não, assim como tá, tá bom. Ô, Pop, fui aí, brinquei muito, tomei negocinho, comi muito negocinho aí. Fica à vontade, tá? Eu já volto, eu vou dar uma moral ali e temos que praticar isso ao Pou, o Marco. Só que me diga uma coisa, amanhã, quarta-feira, é dia de Te Peguei. Amanhã é Te Peguei na Band, você do bairro Jardim Florianópolis. Atenção, bairro Jardim Florianópolis. Entra na nossa fanpage e coloca lá o seu endereço, a sua rua, qual é a quadra, qual é o bairro melhor. O bairro não, é o Jardim Florianópolis. Uma referência, porque eu vou estar lá, sim, vou estar lá. E você pode ganhar 200 reais se estiver ouvindo Band FM ou assistindo o Pop Show. Jardim Florianópolis, coloca lá o seu endereço nessa postagem. Ô, Vídeo, quando eu voltar, quero fotos de quem tá assistindo o programa. Beleza. O nosso programa, nós ultrapassamos a marca de 30 mil curtidas pela interatividade. É isso aí. É isso aí. Tá? Xoxô, você não veio ontem, por quê? Ah, fiz uma... Comprança. É verdade, você fez bem ou não? Verdade, é laser. Precisa fazer mais, né? Dá uma volta aí. Dá uma volta aí. Não, é colega, é colega. A gente se relaciona bem. É colega, é. Deixa eu dar uma moral ao Paul Marcos. Tudo bom, Paul? Cumprimentar de novo é demais. Quer dizer, você já participou do nosso programa em três ocasiões diferentes. Isso, isso. Três vezes eu vim aqui. Quer dizer, essa é a terceira vez, né? Eu vim duas vezes, bem no início mesmo da minha carreira como videomaker, né? O pessoal falou cineasta, mas assim, eu me considero um videomaker, que é a nomenclatura que tá dando hoje pra galera nova que tá começando. Videomaker. Que começa com o vídeo digital, né? Vou te chamar assim, relax. Eu só preciso complementar. Quando você diz que é a terceira vez que vem o programa, certamente é um sinal que você é um bom profissional. Se você não fosse bom no que faz, ficaria na primeira vez e não voltaria. Eu tenho gente que só veio uma vez e nunca mais voltou. Será por quê? Isso que tá aparecendo no vídeo. Fale pra quem tem caso. Esse é um trailer de um casamento que eu gravei no Rio Grande do Sul, agora em setembro. E é o meu vídeo mais acessado no meu site, no meu canal. Já tá chegando a 40 mil views. Parabéns. Quase mil compartilhamentos. Site de casamento do Brasil todo. Desculpa a pergunta de uma forma até leiga. Eu sei, mas às vezes em casa não. O que faz o videomaker? Nós trabalhamos com vídeo, né? A gente produz vídeo. A gente conta uma história. A gente trabalha com vídeo em geral, né? Hoje, o meu principal meio de viver através do vídeo são vídeos de casamento. Mas eu também faço videoclipes, já fiz comerciais. Bandas. Comercial de televisão. Comercial de televisão. Esse que tá no ar e continua é um vídeo que você fez? Esse é um vídeo que eu fiz pra um casal de fotógrafos. Foi o meu primeiro trabalho internacional. Esse eu gravei em Nova York. O que é isso? Que tão fácil. Vocês estão de brincadeira. Vocês trouxeram um profissional que já foi pra Nova York. Nova York. Qual o lugar mais longe você já foi, Chomano? Corizal. Qual o lugar mais longe você já foi de Cuiabá, Vini? Ah, eu acho que foi Varginha. Cabeça Pensante? Buenos Aires. Rua Buenos Aires, ali no primeiro de março. Ai, meu parque. Você foi a Nova York exclusivamente pra fazer esse trabalho? Sim, eu fiz dois trabalhos lá, né? Eu fui também pra comprar novos equipamentos e acabei fechando com esse casal, que é um casal de fotógrafos aqui de Sinop. A Renata Pinesi e o Dante são grandes profissionais também. Um abraço, Sinop. Tá nos assistindo nesse momento. Uma audiência muito grande, hein, Sinop? Rapaz, que maravilhoso pra você no portfólio. Você tem isso, né? Sim, com certeza. Você tá com que idade? Eu tô com 29. Me chama de seu pop. Tá? Seu pop. Tá novo, 29. Seu número, Denis. Verdade. Agora, quais trabalhos você tem pela frente? Você já tem alguma produção encomendada? O que é que vem nesse ano de 2016 na tua profissão de videogame? Olha, eu tenho trabalhos pra fazer em Minas, tenho trabalhos pra fazer em Goiás, no interior de Goiás. Eu tenho trabalhos quase fechados, né? Caminhando, assim, pra fechar em Buenos Aires e na Colômbia também. Cuidado, Fabrício. Cuidado, cuidado, Fabrício. Deixou o pessoal lá, Fabrício. Agora, o Paul Marques, esse ano é um ano de eleição municipal. Nosso programa, por exemplo, ele tá presente pra mais de 100 municípios. Em todos eles, obviamente, vai haver eleição pra prefeito e vereador. É um ano em que você também trabalha mais. Trabalho, trabalho. Nas últimas eleições eu trabalhei também. Trabalhei com dois deputados fazendo material pra eles e foi bem legal também. Foi uma experiência nova que eu tive, né? Tudo que é relacionado a vídeo eu faço. Agora, no final de novembro, teve aquele concurso The Look of the Year, que foi pelo Brasil todo e eu fiz o vídeo oficial da etapa aqui de Mato Grosso e a Liliana, que é a diretora da Joy em São Paulo, ela me convidou pra fazer o vídeo oficial da etapa final nacional. Parabéns. Esse telefone, volta lá, comandante, por gentileza, porque a única maneira que nós temos de dizer ao convidado muito obrigado por ele vir e parar os afazeres é arranjar ele a possibilidade de mais trabalhos. Isso só se dá divulgando o telefone 92-54-2442. Isso, isso aí. Eu tô bem, tô conseguindo enxergar ainda. Esse é o telefone pra você poder contratar. O que é que eu não te perguntei e é importante você falar, já que você tá ao vivo o estado todo, sobre o seu trabalho? Ah, eu trabalho aí pelo Brasil todo, fora também, graças a Deus, né? Então, casais que queiram me contratar é só me contratar pelo telefone ou através do meu site, em qualquer lugar. No último final de semana eu fiz um casamento em Juína e no anterior eu tava na Flórida fazendo casamento. Ah, de um extremo ao outro, literalmente. Foi, foi, eu trouxe até alguns trechos de um vídeo de um casal que eu gravei lá agora, que foi bem legal também. Eu tenho mais aí, Denis, esse que apareceram, né? Não, pode ser as imagens mesmo. Ok, pode botar as imagens aí, tá, comandante? Bom, muito obrigado pela tua vinda. Eu espero que o programa tenha contribuído pra compartilhar um pouco do trabalho que você fez. E às vezes, quem não te segue na sua rede social não tem conhecimento, porque aqui em Mato Grosso nós temos um jovem talentoso que pode muito bem produzir algo bom sem precisar trazer um profissional do Rio São Paulo e ir nada contra esses locais. Tem, tem muitas pessoas que quando elas vêm até mim e eu apresento o trabalho, ela fala poxa, mas eu já vi esse vídeo, eu não sabia que era aqui de Piabá e tal. Pra ser bom você tem que ser de fora, parece, né? Exatamente. Dá essa falsa impressão. Pô, você é bom, o que você tá fazendo aqui? Vai trabalhando o que eu tô fazendo aqui com o Carpino Lott. Obrigado, viu, Pô? Eu que agradeço. Parabéns, hein, irmão? E você certamente vai voltar porque deu pra perceber que tu é talentoso. Obrigado. Um abraço, tá? Sabe que vocês estão aí também, vocês podem contar comigo, vocês precisarem. Falar isso, eu preciso de um favor mesmo, já que você falou. Não, não. Eu tenho um parceiro que vai casar. Sim. Ele vai casar e com mulher. Sim. Com mulher. É um casamento diferente, um homem e uma mulher. O Denis é o nome... Denis! Oi. Você vai casar que dia? É, 14 de maio. 14 de maio, ô pá. Olha aí, no mês das noivas ainda, cara. Em média, em média, um vídeo bem produzido, de lembrança, ele custa de quanto a quanto? Em média, o meu vídeo de casamento completo mesmo, toda a produção, ele tá a partir de R$4,500. A partir de R$4,500. Em casa, a amiga... Rafa, R$4,500 eu compro até a noiva. Que isso, pô? Que isso? Não, né? Não compro até a noiva. O mais caro? O mais caro já chega até R$9, mais ou menos. O mais caro é o R$9. Esse que eu quero que você faça o do Denis. Beleza. Tá? Você tá contratado. Tá contratado. Como é o nome do teu sogro, Denis? Serafim. Seu Serafim é quem vai pagar. Seu Serafim. Ele vai entender porque o nome dele é Serafim. Tá chegando ao fim mesmo, viu? Seu Serafim, é brincadeira. Um abraço. Negó, um abraço. Desculpa o moagem, tá? Que isso. Um abraço. Temos juntos sempre aí. A moagem que é bom, né, Tô? A moagem, eu vou dizer. Rapaz, deixa eu mandar um abraço pro Didi. Saudade do Didi. Hoje não, viu? O Didi é nosso diretor de marketing. Ele não entrou no grupo nosso de WhatsApp. Assumida. Será que aconteceu alguma coisa? Não, geralmente ele vem almoçar pra eu ter que repartir com ele. Todo dia eu não aguento mais isso. Isso é verdade, né? Ele não chegou. Se você aí tiver notícia, é um baixinho, gordinho, bem gordinho. Cabeludo. Cabeludo, tá? E não vou dizer mais porque vai que ele não gosta, né? Fala, Denis. Pop, a gente também tem imagens de fora do país também hoje no programa. Não, viu? Cara, Denis, é verdade. Para, Denis. Lembra do Timão? O atleta, Luiz Timão? Eu lembro, ele foi pra Portugal. Isso mesmo, participar do jiu-jitsu, né? O campeonato europeu de jiu-jitsu. Denis, você já lutou com um gurizão? Não. Mas o cabelo já tem um gurizão, né? Você tem um gurizão, né? Você tem um gurizão, né? Como é? Ele tem um filho, o nome dele é Pedrinho, tem que idade? É um gurizão. Você que tá falando do Jorge. Não, para, para, para. Me dá imagens. Nosso programa, ele tá ultrapassando todas as barreiras. Verdade. Agora, nós temos imagens de que país? Portugal. 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 E o difícil é se comunicar em Portugal. É uma brama. É um jardim de Florianópolis, óbvio. Por favor, deixa eu ver o vídeo do Timão. Fala, galera de Cuiabá. Eu, Wesley, aqui. Vamos chegar na Alemanha, fazendo conexão pra Portugal. A galera do pop show aí assistindo a gente. Dá uma olhadinha na neve. Ó, Timão. Lá no CPI, direto, nevado. Onde vai de fria? Que fute. Vou. Não nega, não negou. É muito bom. Vamos falar sem áudio, só pra gente tricotar. Não, nega. O gulido, eu só vejo aquilo ali quando abre um freezer de casa. Ele levou bastante cruza. Só quando eu peço lá. Ah, o gulido. O meu sonho, o meu sonho, vamos falar de vocês. É verdade. O meu sonho é fazer pipi na neve. É verdade. Chegar lá e... Tá perigou em congelar? Hã? Congelar. O que que é? Congelar. Que congelar? Você sabe que é bruto, rapaz? Não. Lá no CPI já nevou, já que é perto da chapada lá. Cara, a gente aqui tá brincando, telespectador, desculpa, às vezes a gente excede na brincadeira, mas é com respeito. Deve ser gratificante pra um cuiabano com aquilo que ele sabe fazer de melhor, ele conhecer em vários lugares do mundo. E ele manda bem, né, cara? O cara é fera. Você tá maluco, bate, bate muito. Bate, bate. Ainda bem que ele usa isso só no campeonato. Aí você vê em casa aí, o timão de tempo do nosso programa, nesse momento eles estão na Europa. Aqui a única que conhece a Europa é Jardim Europa, aqui em Cuiabá. Olha que delícia ali. Nossa. Olha o cabeça, pelo menos, é sal grosso pra boi. É a besta. É, eu não conheço. É sal grosso pra boi, cara? Eu não conheço. Vini, você que já é viajado. Claro, claro. O que é aquilo branquinho lá? Aquele branquinho lá provavelmente é... Olha o que você vai falar, moleque. É neve, é neve. Vamos embora, vai. Vamos embora. Muito bom. Parabéns mesmo, viu? Eu também. E o plural de neve é o quê? Né de saga. Rapaz, ontem eu tomei um corte do presidente da empresa aí. Falando sério. Sério mesmo, papai? Eu entrei no grupo, que eu faço parte lá, né? Eu não faço parte desse grupo, mas eu perguntei pra ele se podia fazer um negocinho na casa dele pra comer. Quando ele me dá aquela risa, é não. É não. Entrou. Não. É por isso que eu queria encontrar o Didi, porque ele dá uma força pra gente. Ele ajuda pra caramba. Ele proposta umas coisas lá que eu vou dizer pra você. É a raiva que dá, rapaz. É a raiva. Agora, você não pode ficar com raiva, porque o teu dente tá aí desse jeito e você não tomou ainda uma atitude. Minha amiga, substitua a raiva por... Ó, dá um start. A Oralcílio tá esperando por você pra fazer aquele implante que você tanto deseja. Você até sabe que é a Michele, né? Boa tarde, Michele Dill! Boa tarde, Pop! Que tudo tá aqui no Pop Show pra falar da Oralcim. A Oralcim que é a primeira, a número um em implantes no Brasil. Ela que tá 11 anos nesse mercado, conquistando sorrisos e deixando as pessoas muito mais felizes. Não é mesmo? 2016 é o ano da vitória. Então, venha fazer parte da família Oralcim. Essa promoção, Pop, é pras 10 primeiras pessoas que ligarem agora na Oralcim. No 2129-6006. 2129-6006. E em Rondonópolis também, viu? TDD66 3024-9009. 3024-9009. As 10 primeiras pessoas que ligarem agora vão ter uma condição de atendimento mais do que especial, viu? Na Oralcim, você faz a diferença, minha gente. Você recupera o seu sorriso, pode mastigar, tem a sensação de dentes novamente na boca. Tudo isso e com a carga imediata, em 72 horas você pode recuperar o seu sorriso. Então, corre pro telefone e ligue agora na Oralcim. Ligue já! 2129-6006 em Rondonópolis. TDD66 3024-9009. É com você, Pop! Muito obrigado, viu, Michelle? Obrigado, aproveita bem as férias aí. Você, o teu noivo Igor e todos aí que são muito queridos com todos nós. Denis, eu preciso ir pro intervalo, né? Isso mesmo. É que antes, hoje nós estamos abordando o assunto que nós iniciamos ontem. É óbvio que nós adoramos ter um acentado com bom humor. A vida já encarrega, hora e outra, de fazer com que a senhora, o senhor, veja imagens que beram ali a covardia, a selvageria, né? Hoje nós estamos transitando num ponto turístico que Cuiabano adorava. Ponte de Ferro. Quantas e quantas vezes você aí ouviu teu amigo, alguém da família dizer vamos pra Ponte de Ferro, comer um negocinho, tomar um negocinho e até dançar, sabia? De músicas do Roberto Lucialdo. É, era muito comum. Bom, a Ponte de Ferro, ela está sendo substituída há alguns anos por um projeto denominado de Balneário da Ponte de Ferro. Fizeram uma reforma, entregaram o local sem inaugurar. A reforma já está sendo toda deteriorada. Estão tirando telhado, você está vendo lá, é piso, tudo. Olha o telhado, como está, olha só. E o que eu estou perguntando hoje na nossa rede social, no Pop Show? Você chegou a ser um usuário da Ponte de Ferro? Como é que era? Como está, nós estamos vendo. Está abandonado, está um descaso. Nenhuma autoridade da prefeitura dá uma satisfação. Não a mim, nenhum deles deve satisfação para mim. Agora, para você, deve. Para você, telespectador, deve sim. De secretário a prefeito. Mesmo os secretários que ficam zangadinhos quando são cobrados em programas de TV. Tem nervoso. Mas não pode pensar com o fígado. Quem está na política não pode pensar com o fígado. Tem que pensar com o cérebro, meu irmão. Quem tem aí as manifestações? Você, Vídeo. Já tem sim, Pop. Aqui no Facebook mais pessoas comentando a respeito do assunto. Balneário e Ponte de Ferro. A Laura Vitória Figueiredo está dizendo assim. Ponte de Ferro está somato. Tem que cuidar desse local. Tem mesmo, viu, Laura? O Alan Henrique está dizendo assim também, Pop. Nós íamos de bike, bicicleta no caso, para tomar um banho. Era muito bom ver isso. Agora sim, do jeito que está, dá desgosto. Está vendo? Tem também o Júlio César dizendo aqui, Pop. É, isso aí está uma vergonha. Segundo o Júlio César, o prefeito só fala que vai fazer, mas não faz nada. Opinião do telespectador. É, opinião do telespectador. E é a opinião que mais vale. Rafael Fernandes também está dizendo assim. Nitidamente estão acabando com a nossa natureza. Estão construindo casas, derrubando árvores. E nossa Ponte de Ferro, Salgadeira, cada dia mais abandonado. Triste fim. Falou tudo. Opinião do Rafael, concordo. Vini, se você me permite, eu quero também ir no WhatsApp 9928707. Sim, bora. E é o Xoxô Delícia que fica por lá. Vai, Xomando. A Gisele do bairro Bela Vista falou. Pop, quem tem seus 40 hoje, lembra que naquela época era muito bom. Reunir os amigos, ia para se divertir, dançar, ouvia lambadão. Tudo na tranquilidade, até surgir a paquera. Era muito bom. Óbvio que sim. Eu estou com o 4.1 bem vivido, graças a Deus. E o que ela está dizendo é a mais pura verdade. É que eu não quero chamar só a mim. Sim. A opinião. Eu quero a opinião de quem mais interessa. Quem está do outro lado. E veja que em momento nenhum nós estamos fazendo um Carnaval. Até porque Carnaval é mês que vem. O que a gente pede era só uma satisfação para dar a quem está do outro lado. E dizer, olha, o secretário X ligou. Olha, da prefeitura nos deram essa informação. E olha que não é hoje que nós estamos tocando nesse assunto. Desde ontem. Desde ontem. Desde ontem. E eu volto a dizer, a satisfação, ela não é a esse trio. Muito menos a mim que apresento. É para você, dona de casa. Para você, nego velho. Para você que é um jovem e sequer conhece o que é pôr de ferro. E era bom em gurisão. É uma questão de respeito. Precisa ir para o intervalo, tripulação. Simbora. Precisa ir para o intervalo. Eu volto com o pop show ao vivo para todo o estado. Sai daí não. Está cheirosa. Nos ajuda. Fica aí. Eu estou, telespectador, estou tão feliz. Para variar. Porque o marketing me disse que vai ser uma bicicleta por semana. Rapaz, vai ser uma bicicleta por semana. Mano mais. Mano mais. Já acharam o Didi, viu? Mano mais. Já acharam? Já acharam? Já acharam? Já acharam? Já acharam? É, estava almoçando a churrascaria ali, que você faz assim, chega na hora. Afi. Doido. Vai ser uma bicicleta dessa por semana. Mas não é só essa semana, né? Não. Então tá. É um mês de promoção. Ah, entendi. É um mês de promoção. Vini, o que a pessoa tem que fazer para ganhar essa bicicleta? Ô, Pop, já estava até preparando para fazer o meu aqui, mas é o seguinte, pega o celular e grava um vídeo cantando a música do Pop Show. Não sabe qual é ainda não? O refrão. Vamos embora? Pop, 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 show. Pop, 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 show. Pegou o vídeo, gravou, mandou no WhatsApp. 9-9-2-8-7-0-7. 9-9-2-8-7-0-7 já está concorrendo para ganhar uma bike. É uma bike por semana. Uma linda bicicleta. Continua com a imagem aqui mesmo, comandante. Quero fazer uma pergunta a vocês. Gente, quem quiser material para a volta às aulas e um shopping para eu comprar presente para a família toda, que dica vocês me dão? Rapaz, shopping Pantanal. É melhor dica, não é não? Cabeça de cerveja, gostei. É, e além disso, hoje, agora, tem um recadinho para a molecada aí que está em casa. Esse é margem de diversão. Vai ficar aí de bobeira, deitado no sofá, sem fazer nada? Não, bobeira não, gente. Que tal aproveitar o tempo livre para curtir o espaço de férias do Scooby-Doo no Pantanal, Eu adoro o Scooby-Doo, hein, Scooby-Doo? Eu tenho certeza que você vai gostar, Vinícius. Por quê? Dia 20 de janeiro a 14 de fevereiro está todo mundo convidado para curtir o espaço com piscina de bolinha, cama de gato, cama de mesa, tudo isso lá no Pantanal Shopping, Tudo com segurança e tranquilidade. Rapaz, e agora você não sabe dar melhor. A cada R$80 em compra, você tem direito de trocar, Pop, dois cupons. Você vai trocar os seus cupons por duas entradas, Pop. Não, peraí, Vinícius, desculpa, fala de novo aí. A cada R$80, R$80 de compra, você vai trocar cupons por duas entradas. E todo esse valor arrecadado, Pop, vai ser destinado para uma organização que ajuda animais que sofrem maus tratos. Excelente. Bacana, não é, Pop? Ave Maria. Pô, então o negócio é o seguinte, Pop, o melhor recado para te dizer é não pede tempo não, vai lá no Shopping Pantanal, o melhor shopping dessas... Espaço de férias do Scooby-Doo, do Brasil, do mundo. Gostei de vocês, gostei de vocês. Agora, deixa eu fazer uma pergunta a você, Denis. Hoje não vai ter aquela brincadeira? Lógico que vai ter. Vai ganhar duzentão? Hoje vai ter e vamos falar com a Rosângela. Quem? Rosângela. Rosângela. Oi! Oi, Pop! Boa tarde, Rosângela! Boa tarde, Pop! Eu amo você! Graças a Deus, salve Jorge. Lindona. Ô, Rosângela, você fala de onde, minha amiga? Eu falo de São Francisco. São Francisco... Cuiabá. Cuiabá. E você está agora em casa com quem, além de nós, agora? Oi, Ariadne, minha filha! Como é o nome dela? Da filha? Como é o nome da filha? Ariadne. Oi, Ariadne, cheirosa! Oi, Ariadne! Coisa linda! Oi, coisa linda! Ó, quer ganhar duzentão? Quero! Presta atenção. Vai fazer o giro, você vai escolher se é Xochô Delícia ou cabeça, quem vai girar. E aí, parou em duzentos, cento e cinquenta, cinquenta, é seu, ok? Ok! Se você ganhar duzentos, você é casada ou solteira? Casada. Então, você... Ela não está bem feliz! Você está muito amada, não! Fala mais alegre! Vou perguntar de novo, que era a tua alegria. Rosângela, você é casada ou solteira? Casada! Rosângela, se você ganhar duzentos, aí certeza que vai pra mão do teu marido? Não! Mas você vai ganhar duzentos reais e o teu marido vai ganhar quanto desse? Nada! Ah, essa é das nossas, rapaz! Eita! O duro é quando você deixa cem reais na carteira, escondido da mulher, aí a braga do gás acaba domingo. Você guardou cenzão na carteira, domingo o gás acaba, lá foi os seus cem reais. Ah, beleza! Quem roda pra você? Delícia, chamada! Ah, xoxô, delícia! Sai daí, cabeça! Vai, xoxô! Vai, xoxô! Duzentos! 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 Muito bom. Rosângela. Rosângela. Ih, esmaiou. Rosângela. Ela está aí ainda. Está aí, está abaixo. Está abaixo. Eu estou ouvindo. Rosângela. Oi, estou ouvindo. Ah, que graças a Deus. Achei que ela tinha passado mal. 50 anos. Eu quero morrer. Não, não, não. Vou precisar de mais de você. É 150 reais que você ganhou. Opa, graças a Deus. Aí, fica na linha. Rosângela, desculpa qualquer brincadeira. Muito obrigado por nos assistir. Está bom, minha amiga? Não, obrigado a você. Amo vocês. De montão. Todo dia nós assistimos. Amém. Beijo. Ganhei o dia pop aqui. Muito bom. Ganhei o dia pop aqui. Fala, Benício. Pop, muito legal um desenho que o Benício acabou de receber. O que é isso aqui, cara? Caramba, rapaz. Olha a gente. Olha a gente. Gustavo que fez. Quem que é esse cara aí? É chapeleiro do Benio. Sou eu mesmo, né? Ali sou eu, sentado esse barrigodinho. Sou eu? É, Gustavo. Eu afogando. Esse em pescoço sou eu. Chão, mano, aparando a juba ali. É, mas que legal, rapaz. Parabéns, Gustavo. Valeu, Gustavo. Gustavo Camargo, né? Chão, mano. Gustavo Camargo. Vem aqui no programa. Manda bem demais, hein, cara? Muito bem feito. Agora, Pop, você sabe que sexta-feira tem um festão lá na Musiva, né? Rapaz, o Gabriel é melhor que o Tiago. É verdade. Rapaz, o Tiago é um sasso, rapaz. E onde? Na Musiva, né? Se é na Musiva, é coisa boa. O Vini tem razão. A Musiva é uma baita casa de show. Baita casa. Tem toda a estrutura que os grandes centros possuem. Toda a estrutura e onde? Aqui na capital, aqui em Cuiabá. Sem falar nos grandes shows que vêm pra cá. Agora, esse show, Gabriel Gava, tá impedido. Dá uma olhada. Por favor, comandante, agora sim eu vou chamar o VT conforme está no roteiro. VT no ar. Ai, comandante. A primeira grande balada do ano vai ser uma farra na melhor casa de shows de Mato Grosso. Farra, na Musiva, com Gabriel Gava, Dêneri Douglas e São Fomix. Sexta-feira, dia 22 de janeiro. Pontos de Venda, Casa de Festas, Cabeça de Pacu, Ingressos MT, Apoio, Irix e Hotel Business Prime. Preciso ir pro intervalo? Já, pra faça a volta aqui. Faça a volta, tô vivo. Na semana passada, você foi motivo de muito... Primeiro catar, Rio de Janeiro, Shodan, você foi motivo de chacota. Você foi motivo de chacota. Verdade. Porque você entrou... Você tava com um negocinho no bumbum, né? Aí você... Ai, saiu. Na perna. Aí eu vi. E ele tá com a botinha da Xuxa. Ele tá com a botinha da Xuxa. Aí, perguntei pra você hoje cedo. Salou? Você falou o quê? Salou. Já tá andando normal? Por favor, caminho, caminho. Olha o Jair! Olha! Pronto pra brincar, velho! Agora é lindo, é igualzinho ali. Agora vem pra cá o meu encontro. Vem pra quem conhece você de gosta reconhecer agora. Luz, pra passarela. Vem, vem, vem. Vai pro intervalo. Tem nada. Pra passarela, lá vem o Japa. Ó, melhorou. Vem, vem. Denis, tem como a gente fechar uma parceria com algum parceiro pra... Não é aqui em Cuiabá, né? Que é o escritório da Paulistânia. Hã? O escritório da Paulistânia em Cuiabá. Você tá falando da caneca. Eu tô falando de água gelada. Ah, tá. Então tá. Vocês só pensam... Para com isso. Gelada. Maria. Deixa eu dizer. Cabeça sem tensão, velho. É, preciso mandar um abraço pra uma telespectadora que adora a gente. A dona Vilma, lá do bairro Araéz. E a esposa do nosso amigo Guito, que trabalha aqui. Dona Vilma, brigadão. Beijo. Tá certo. Verdade. Bem lembrado. A Pâmela lá de Nova Olímpia, o Nivinho de VG, a Joyce de VG, a Martinha Silva do José Carlos Guimarães, a Marielle do Residencial Terezinha, a Thales de VG, a Pâmela de Feliz Natal, a galera da Cidade de Deus lá, a Zé Pequeno, a nossa galera do Barça Grande, Gisele do bairro Bela Vista e a Vivi Alencar. Olha, amanhã é dia do quadro Te Peguei. O Vini, ele vai estar ao vivo lá no Jardim Florianópolis, aqui em Fiamar, né, Vini? Isso. Quem mora aí no Jardim Florianópolis, você aí do Jardim Florianópolis, entra na nossa fanpage aí, na página do Pop Show, coloca aí, ó, nessa postagem, o seu endereço, a referência de onde você mora perto, que o cadastro pode ser que eu passe por aí, viu? Pode ser. O Vini tá falando e tem toda razão. Amanhã, quando ele entrar ao vivo do Florianópolis, ele já leva alguns endereços de quem se cadastra. Isso, a gente faz um cadastro pra saber onde tem gente assistindo o programa, mas não significa que iremos entrar lá, pô. Não, não, hoje à tarde, mesmo quando o programa terminar, você pode entrar na fanpage e dizer o endereço ou teu ou de algum familiar seu que mora no Florianópolis e que você é só pedir pra assistir o Pop Show ou ouvir a Band FM. Agora é importante, muito importante, que faça cafezinho e bolo, tá, de cenoura. Eu volto aí, que eu folgado, eu volto aí. Ô, 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 Cabeça, olha só, desde o início do programa, você tá fazendo a brincadeira com essa bicicleta. Ah, pera. O Vini já deu um exemplo junto com o Xomando. Tem, tem o material gravado? Tem, tem sim, Pop, tem a Xomando. Por favor, comandante, comandante, pegador, coloca aí no ar, vai, 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 vai. Curizada, é o seguinte, é o seguinte, tá meciando, vocês dois ficam sossegados aí. A gente tem que falar pro pessoal de casa como é que a gente faz pra participar pra ganhar essa bicicleta que tem no programa. Você sabe como é que é, né, Cabeça? Vamos falar, vamos falar. O que é que você vai falar, então? Tem que gravar um vídeo, cantando a música nova do Pop Show, falando o que é ganhar essa bicicleta. Mandou pro WhatsApp aquele, 9920, 8707. E aí já tá concorrendo. Já tá concorrendo. Então, já tá filmando? Agora já sabe, manda esse vídeo cantando assim, Pop, 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 Show, Pop, 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 Show, Pop, 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 Show. Cara, vocês ficam tirando muita onda do Bruce. Tadinho, meu filho. Esse sentado, Bruce, já acabou? Já acabou, já acabou? Tem tanta coisa pra falar ainda. Ah, não, agora não. Não, agora não. Pode ficar aqui, vamos ficar aqui até falar ainda. Hoje não. Hoje sim, hoje sim. Pop, 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 Show. Pop, 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 Show. Pop, 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 Show. Vai começar. Para a nossa alegria, para a nossa diversão. Pop, Show, Pop, Show, na sua televisão. Pop, Show, Pop, Show, é cultura e informação. Está no ar o Pop, Show. Pop, Show, Pop, Show. Está no ar o Pop, Show. Pop, 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 Show, Pop, Pop, Show, vai começar.